Olá pessoal, vamos falar sobre Minecraft. Eu estou interagindo aí com a galera e eu não sabia direito o que era Minecraft. Fui à Bienal do Livro e encontrei uma estante enorme de Minecraft. Bom, Minecraft é um jogo jogado por console, por computador, um jogo integrado ao servidor, onde eu posso jogar sozinho ou com múltiplos jogadores. A base deste jogo é a construção de bases e exploração. Você pode interagir com quase todas as partes desse cenário. O cenário é constituído integralmente de blocos tematizados, cada um com uma função, como a pedra, que serve tanto na produção de algumas ferramentas, como também pode ser utilizado para diversos tipos de construções. Existem alguns blocos mais raros, como o diamante e ouro, que são necessários para a fabricação de melhores ferramentas. Portanto, este jogo permite a criação de objetos e cenários e possui um visual bem característico em formato de blocos. A parte de exploração é absurdamente completa, mesmo antes da versão Alpha. Ela já tinha áreas tematizadas e biomas em diversas partes do jogo. Já a versão Alpha ofereceu uma boa exploração de ilhas, montanhas, continentes, cavernas, dungeons e também a parte de construção, que é a mais completa e atual. Podemos empilhar livremente todos os tipos de blocos do jogo, podendo construir desde bases pequenas e temporárias até castelos gigantes, grandes prédios, entre outros. Podemos dizer que o Minecraft é um jogo sem fim, ou melhor, é o mundo, o mundo da galera, esse pessoal aí que está se inscrevendo no meu canal e eu estou interagindo com eles. Inicialmente o Minecraft não possuía qualquer tipo de objetivo, simplesmente deixando o jogador completamente livre em seu mundo. Porém alguns usuários procuravam algo mais. Apenas no lançamento oficial foi adicionada uma história, um inimigo real a se combater para vencer o jogo. Tratavam-se dos Endermans e de seus terríveis líderes, o Ender Dragon, em uma dimensão convenientemente chamada de The End, o fim. Em uma das atualizações de Minecraft foi adicionado o mundo super plano, para jogadores que apenas gostam de erguer construções no game. Nesta versão do mundo de Minecraft, não há variações de terreno, sem áreas subterrâneas e completamente nivelado. O que Notch não deve ter pensado é que alguns usuários encarariam isso como um desafio. Em outubro de 2010, Notch anunciou que o jogo receberia uma dimensão infernal, que passou por nomes como Hell, The Sleep e finalmente foi oficializado como Nether, para não ofender nenhuma religião. Com uma iluminação avermelhada, lava para todos os cantos, fortalezas e inimigos violentos, o Nether se consolidou como um inferno de Minecraft. Mobs Os mobs são como se fossem os personagens do jogo. Vamos conhecer algum deles. Mobs passivos Galinha, vaca, lula, coelho, morcego, ovelha, porco, cavalo e assim por diante. Mobs neutros Lobo, aranha, homem-porco-zumbi, aranha da caverna, enderman E mobs hostis Bruxa, zumbi, smiley, grats, creepers, traça, endermit, coelho matador, guardião, cubo de magna, entre outros Mob chefes Wither e dragão ender Existem várias maneiras de jogar Minecraft. Nós temos o modo criativo. Esse modo é dedicado para quem quer fazer construções. Mas nele não tem nenhum desafio. Os blocos são todos liberados para o usuário construir o que ele quiser. Você pode escolher em deixar os monstros ou colocar no modo pacífico que desativa eles. A grande vantagem é que se pode voar e utilizar poções para ganhar alguns efeitos, como o de se movimentar mais rápido. O modo de sobrevivência A sobrevivência é o mais importante neste modo, pois seu personagem poderá ser atacado por monstros e você terá que ir em busca de alimentos. São milhares de coisas que se pode fazer manualmente nesse modo. Ao contrário do criativo, que já vem todos com todos os objetos. Para quem não sabe, são vários objetivos e também tem o fim do jogo que nele tem o Ender Dragon que você vai enfrentar. Modo Hardcore O jogador tem apenas uma chance de vida nesse modo. Se ele morrer, perde tudo o que tinha e volta para a página inicial do jogo. Minecraft é um jogo criado pelo desenvolvedor de jogos, Marcus Persson, conhecido como Not. O jogo permite aos jogadores entrarem em um mundo onde é possível fazer construções e viver no seu próprio ambiente, usando vários tipos de blocos. A criação do jogo começou em 10 de maio de 2009 e sua pré-compra começou em junho do mesmo ano. Desde então, o jogo é um sucesso total. O jogo também foi comprado pela Microsoft em setembro de 2014. O Minecraft Pocket Edition foi lançado em agosto de 2011, exclusivamente para os smartphones Sony Xperia Play. Mas com o fim da exclusividade com a marca Sony, a plataforma foi disponibilizada para os dispositivos Android em outubro de 2011 e em novembro para os dispositivos iPhone. Temos também uma versão educativa do Minecraft, a versão Minecraft Education. É uma versão do jogo de blocos desenvolvida para ser utilizada em sala de aula. Com esta edição, os professores de todo o mundo poderão aproveitar as possibilidades que o game oferece para tornar as aulas mais divertidas e lúdicas, estimulando o aprendizado e a criatividade da galera. Quem desenvolveu o Minecraft foi um sueco chamado Marcos Notte Alexi Persson. Ele nasceu em 1º de junho de 1979 na cidade de Estocolmo. E ele é conhecido como Notte. Ele é o programador sueco e ele é o fundador da Mojang AB. É a produtora do Minecraft. Bom pessoal, ele desenvolveu um jogo muito interessante e ele acabou vendendo toda a produtora, toda a produção para a Microsoft no ano de 2014, em setembro de 2014. Tá ok? O Minecraft é a junção de vários jogos. Notte teve a ideia de juntar a base de três ou mais jogos para formar o Minecraft. Um deles é o The Dwarf Fortress Wiki. Vejam só, um jogo à base de tabuleiros. Vamos ver só como é o aspecto do nosso Minecraft. Da onde surgiu aquele jeitão. Bom, primeiro que o desenvolvedor é sueco, né? Muito ligado àqueles jogos lá que a gente conhece do pessoal da Lego. Outro software utilizado foi um software de simulação. O software Rollercoaster Tycoon World. É um simulador de montanha-russa muito bacana. Tá ok? Outro software utilizado por Notte foi o Duggan Keeper. Que é um jogo de estratégia em tempo real. Isso foi lançado para PCs. Tá ok? Muito interessante. Tem aqui, nós podemos ver aqui as características deste jogo. Tá ok? Vocês podem procurar neste site aqui. E ter mais informações a respeito do jogo. Vamos ver agora a linguagem utilizada por Notte no desenvolvimento de Minecraft. Ele utilizou a linguagem Java. Uma linguagem open source. E também utilizou livrarias também open source. Que é uma livraria para Java. Uma livraria chamada Lightweight Java Game Library. É uma livraria especial para desenvolver games. Está na sua terceira versão. Hoje nós temos a Lightweight Java Game Library 3. Vejam só. Ela tem um potencial enorme. Basta vocês visitarem o site do desenvolvedor. E ver todas as características desta grande livraria para desenvolver games. Além da versão educativa para jovens. Além da versão educativa para jovens. Nós temos até universidades trabalhando com Minecraft. Vejam só. Que bacana. Que legal. Nós temos até a Universidade de Hull. Na Inglaterra. No Reino Unido. University of Hull. Vejam só. Visitem o site. E vejam o belo desenvolvimento para estudo de bioquímica. Utilizando Minecraft. Vejam. Minecraft é um mundo fascinante. Vamos dar uma olhada aqui em algum dos meus parceiros aí do YouTube. Minecraft tomou conta do YouTube. A galera domina. Existem jovens utilizando o YouTube para fazer sua apresentação dos seus jogos. Existem jovens apenas observando. Enfim. Minecraft não é somente um jogo. Minecraft é um mundo da juventude de hoje. Estão todos interligados. Estão todos em um sistema de informação. Um sistema de jogos. Baseado em tudo que nós vemos no mundo atual. Em termos de sistemas de informação. Eles interagem. Eles trocam experiências. Eles vivem mundos dos mais variados. Do Minecraft. Há uma integração enorme. Seja de onde for. De qualquer canto do Brasil. Ou do mundo. Bom pessoal. Eu vou terminando por aqui. Com um breve comentário a respeito do vídeo. O que é Minecraft. Quem nunca viu. Como eu não havia visto. Agora sabe um pouco mais. De Minecraft. Pessoal. Se vocês gostaram aí. Galera. Se vocês gostaram. Deixem um like aí. E até um próximo vídeo. Até mais. Tchau.